Oh, oh, minha boboletinha. Peraí que agora eu quero dar um beijinho no meu lindo... Oh, meu lindo garotão. Meu lindo garotão que eu tenho certeza que como pai vai torcer por nacional. E se for menina? Não é menina não. Não é não, tem alguma coisa que eu sinto, sabe? Eu sinto que vai ser menino mesmo. E um menino bom, um menino bom, sabe? Vai andar na rua, pra... Menina não. Eu já até escolhi assim um nome pra ele. Vai ser... Ah, meu Deus, que nome, tá? Pode ser Cleberson. Pode ser Vanderson. Pode ser Richardson. Tudo que acabe com um bom. Por que tem que acabar com o som no final? Som, som. É porque fica bom, né? Fica bom. Porque, veja bem. Kleber. Olha que nome horrível. Kleber. Não tem força, não tem personalidade. Agora, Kleberson. Já nasce vitorioso. Já bombando, né? Mas eu acho que vai ser menina. E o nome da minha filha não vai acabar com o som no final. Tipo, Alessandra Son. Daniela Son. Paola Son. Paola Son. Paola Son. Não, claro que não. Já pensei. Nome de menina eu já pensei. Tá tudo aqui na minha cabeça. Ser nome duplo. Nome duplo. Tipo, agora que vem ela vai ser duplo. Eu, eu vira Helena. Né? Eu vira Helena já foi. Ou então, sei lá, de repente, é... Renata Cristina. Também é um bom nome. Ou, é... Vera Carolina. Não. E mané nome duplo, não. Mané nome duplo, não. Até porque nome duplo vira apelido depois, tá? Como assim? Eu vira Helena, vira Vilena. Helena. Renata Cristina vira Retina. Retina. E... Pensa, pensa. Vera Carolina vira... E Vera Carolina vira Verolina. Não, não, não. Não, não. Não, não. De jeito nenhum. Não, fala com isso. Não, Selmo. Meu Deus do céu, outro dia eu pesquisei lá no... Um astrólogo lá, o Diabreu. Não, não vai ser. Não vai ser. Porque eu vou botar o nome normal na criança pra não traumatizar ela, tá, Selmo? Não, nome normal não, que é muito sem graça. Por favor, vamos pirar no nome. Mas é eu que vou carregar a criança? Não interessa, mas eu tô carregando o meu coração. Gente, gente, numa boa. Vocês já estão discutindo de novo. Vocês já sabiam que dentro da barriga o bebê escuta tudo? Ele pode ficar traumatizado e estragar que nem o Rodrigo aqui, ó. Não. Não é, gente. Não é, gente. Ele escuta, ele escuta, ele escuta. Peraí, pelo amor de Deus, isso aqui é... Não, não. Isso é brinquinha de amor, a gente tá brigando, não. É tudo brincadeira nossa, tá? Eu te amo. Deide, Deide, nome duplo é muito bom. Eu concordo muito com você, mas esses nomes duplos são maravilhosos. Não, nada de nome duplo nem que termine com o som. Acabou. Quem é a mãe sou eu. Pode ir, pode ir, pode ir, um, dois, três e já. Eu te amo. Cris, Cris, Cris. E aí, vamos descobrir quem é esse fotógrafo logo? O fotógrafo, né? Exatamente, mas vamos aí? Vamos, vamos. Peraí que eu vou dormir na casa da tua mãe. Eu tenho que terminar de armar essa matéria. O que? Vai demorar muito aí, não? Calma, Bernardo. Peraí, eu só preciso... Preciso o quê, minha filha? Vai logo. Pronto. Acabou, vambora? Acabou. Vamos descobrir quem é esse maluco logo? Maluca, né? Tá bom, vai. Ai, amiga, não tem jeito. Eu não resisti à tentação de novo e perchei o Rodrigo. Eu não acredito nisso. Não, nem eu acredito, né, Tati? Não, e o pior, o pior de tudo, o Beto viu. O quê? O Beto, viu? E aí, o que ele fez? Terminou comigo, né? É óbvio. Mas também, né, Tati, viajou. Pegar o Rodrigo na frente do Beto foi viagem demais. Virou. É, amiga, mas o que eu posso fazer, sabe? É mais forte que eu. Quando eu vejo aquela boquinha assim, maravilhosa, chegando pertinho de mim, vendo me beijar, eu não consigo resistir. E aí, eu perco o sentido, eu não sei mais o que eu tô fazendo, sabe? Tati, isso não é carência, com certeza. Porque o Beto te satisfazia, sabe? Não é carência. Carência não é, mas... O que que é, então? O que que é que eu faço, que faz eu ter essa sensação fatal pelo Rodrigo? Olha, amiga, eu sinto lhe informar, mas se isso não é carência, só pode ser paixão. Paixão? Eu? Não, Bia, não. É impossível. É impossível eu estar apaixonada por aquele cérebro de amendo. É impossível, Bia. Tira isso. Tá, então o que que é, Tati? Me fala você. Não sei. Não sei, amiga, mas paixão não é. Paixão eu tenho certeza que não é. Amiga, eu tô arrasada. Tati, a solução do seu problema é namorar com aquela anta. Não, cara, o bicho tá maluca. Não, eu nunca vou namorar com aquele garoto bufo. Chega. Ok, ok. Mas e você? Cadê o Bernard? Ai, eu é que não sei do Bernard. Ele sumiu, ele não me atende, ele não tá em casa. Olha, ainda bem que a Cristiana foi dormir com a anta na casa da mãe delas. Senão eu já ia estar aqui, ó, maquinando mil coisas. Vamos patinar, vamos patinar, quero esparecer. Gente, será que não tem ninguém aqui? O que que foi isso? Ai, a porta. E aí? Tá trancado. Não acredito, gente, não acredito. Peraí, peraí, tem um bilhete aqui. Essa noite é só de vocês, aproveitem. Tchau, tchau.